É frágil, mas está a manter-se o cessar-fogo na Síria. Ambos os lados se acusam mutuamente de tentativas de pôr em risco a trégua. Ao nível nacional há relato de episódios pontuais de violência que levaram à morte de pelo menos três pessoas. Damasco para os combates, mas os soldados estão prontos a responder a qualquer ataque. O cessar da violência é um requisito para todas as partes, não apenas para o governo sírio. Do nosso lado, assumimos o compromisso. Queremos que a missão seja bem-sucedida. O exército sírio está em postura defensiva. Responderemos apenas às atividades de grupos armados violentos, disse o porta-voz do ministro sírio dos negócios estrangeiros. Para a porta-voz do Conselho Nacional Sírio, o verdadeiro teste é ver se as pessoas podem sair à rua e manifestar-se pacificamente e em que condições isso será possível. O responsável do CNS apelou aos sírios para que saiam à rua em manifestações pacíficas, como está consagrado no plano da ONU e da Liga Árabe negociado por Kofi Annan. Um direito difícil de pôr em prática, enquanto não for cumprida uma das principais exigências do mesmo plano, a retirada do exército das cidades.